Coloca pra gente lá a nossa delegada, a Suzy Faria, que vai voltar pra trazer mais informações sobre a prisão do Marujo. Jorge Bitt tá aqui comigo também, a gente vai falar sobre essa situação, porque literalmente a casa caiu pra gangue do Marujo, né Suzy? Exatamente, Camargão. Caiu, ele agora está preso. E você agora há pouco levantou uma questão de onde ele ficaria preso, se aqui no estado ou fora. Bom dia, estou aqui ao meu lado com o secretário Rafael Pacheco, que é da Secretaria de Justiça e Cidadania, que vai explicar pra gente. Secretário, boa tarde. Como fica a questão do Marujo? Ele fica num presídio regular, ele fica numa cela comum? O pessoal tá querendo saber onde é que ele vai ficar, secretário. Bem, boa tarde. Primeiro, desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para as nossas telespectadoras. Tudo de bom, parabéns pra vocês. E respondendo a pergunta, pois bem, o Marujo é só um criminoso, ele tem um grau de periculosidade sim, e esse perfilamento de periculosidade é feito quando dá entrada no sistema prisional capixaba. Então ele seguirá para a Penitenciária de Segurança Máxima 2, onde será colocado numa cela individual, até a decisão da Justiça se ele fica num regime comum de cumprimento de pena ou num regime disciplinar diferenciado. O que é que significa isso? Disciplinar diferenciado? Há mais restrições? Há menos restrições? Como é que é isso? Explica pra gente. Muitas restrições. Uma delas, e talvez a mais marcante, é que o preso, uma vez submetido ao regime disciplinar diferenciado, ele não tem direito a visitas com contato físico. Isso impede uma comunicação intramuros com uma comunicação extramuros. Ou seja, limita o acesso ao prisioneiro, ao interno, ao custodiado, e dificulta a comunicação entre ele e eventuais parceiros do crime fora das instalações prisionais. Mas nesse regime só se entra ou se sai com ordem judicial. Por isso, eu não posso dizer se ele será encaminhado para esse regime. O que posso dizer é que já fui contatado por alguns promotores e por alguns juízes, já que ele tem oito mandados de prisão, que têm interesse num regime mais duro pra ele. Então, o senhor já vai fazer esse questionamento para saber se há esse interesse e mantê-lo ainda mais isolado? Exatamente. Eu aguardo a manifestação do Ministério Público e uma decisão de juízes, dos quais ele está submetido, para determinar se ele fica num regime geral de execução de pena ou num regime diferenciado. Então, gente, muito obrigada, secretário. Para vocês que estavam em dúvida, para o Carmargan, que estava em dúvida sobre o que iria acontecer, até questionei o delegado agora há pouco se haveria o caso de transferi-lo para um presídio federal. Por enquanto, o secretário já respondeu, ele fica lá. Pode falar, Carmargan. Eu estou aqui junto com o Jorge Bitt. O Jorge Bitt está aqui no estúdio comigo também, para a gente poder trocar uma ideia. Mas é falar com você mesmo, tá, Suzy? Agradece aí o secretário, por gentileza. E chamar sua atenção para que você possa, Suzy, por favor, trazer os detalhes para a gente do esconderijo do Marujo. Porque coloca na tela cheia ali, por favor, Leandrinho, essa imagem. Veja só que ele está saindo ali de um cubículo, né, Jorge? Isso, é um cubículo. É um cubículo, um negócio pequenininho demais. Pois é. E colocaram até um sofá para que o pai dele conseguisse quebrar algo para ele sair dali. Você vê que é até difícil até abrir essa porta. E aí fica aquela pergunta, será que essa era a forma de abrir ou foi o jeito que a polícia encontrou? Será que ele entrava por aquele buraquinho mesmo, ou, Suzy? Pois é, era no quarto andar, num bar, sempre esses barzinhos que você tinha em casa antigamente, que era aquele local que você reservava... Mezanino. ... para colocar as bebidas e tudo mais. Pois é, era aquilo ali. Então foi feito uma espécie de um sótão, de acordo com o delegado Alain Moreno. E ali tinha espaço suficiente para ele se mexer. Mas para ficar ali fugindo das operações policiais, quando ele desconfiava de alguma coisa, ele usava aquele balão de oxigênio, aquele cilindro de oxigênio, por assim dizer. Ele ficava ali, tinha máscara de oxigênio, e de acordo ainda com o delegado, dormia de três a quatro horas, sempre no horário que não acontece operações. Que era de sete às dez da manhã. Olha isso. Então ele dormia muito pouco e ficava sempre muito escondido. Não saía do morro, não ia a festas, não ia a shopping. Ele ficava restrito àquele local. Estava aqui no estado desde outubro do ano passado, quando começou essa guerra entre o TCP e o PCV. Então ele, não sei se vocês lembram, teve um crime que aconteceu de um adolescente em Itararé. A partir dali foi decretada uma guerra entre essas duas facções que antes eram aliadas. Então ele estava aqui no estado desde outubro, pode falar mesmo. É segundo aí que o Jorge quer fazer pergunta também, por favor. Ô Suzy, a gente vê nessa imagem, se puder colocar a imagem de novo, que tem uma escada ali. É, é. Tem uma escada, você tem um sofá que foi colocado. Exatamente. Ô Suzy, esse era o caminho para ele subir nesse esconderijo? Ele usava essa escada? A polícia disse isso? Sim, parece que a entrada era um alçapão para entrar aí nessa parede e era eletrônica. Ele unia dois fios, abria essa portinhola e ele conseguia entrar e ficar escondido ali. Então, para que ele pudesse ficar isolado, para que ninguém o encontrasse. Como eu falei, é no quarto andado da casa onde mora o pai dele. A família, logo que a polícia chegou, de acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, foi muito solista. Pode olhar, pode vasculhar, não temos nada. Aí o delegado falou até assim, comentou que isso chega a intimidar muitas vezes os policiais. Quando encontram essa facilidade, eles acreditam que as pessoas realmente não teriam interesse, não estariam escondendo nada, que quando tem, sempre tentam resistir. É o Suzy. Mas dessa vez eles insistiram porque tinham essa informação. É, o Jorge, amigos de casa, a Suzy, que está aí acompanhando essa situação, a gente olhando a imagem ali, Jorge, é o que a Suzy disse, né? Realmente você não vai desconfiar que tem alguém ou que tem um espaço ali naquele espacinho ali. Volta a imagem lá, por favor, lá naquele local lá, por gentileza. Tem como voltar a imagem lá que a gente estava mostrando? Porque você vê lá que parece que tem até uma prateleira. Uma prateleira com bebidas, olha lá. Aí você olha ali, quem é que vai descobrir, quem é que vai imaginar que ali tem uma porta eletrônica e que tem alguém ali. Não, ninguém vai imaginar isso. Agora tem uma questão também, Douglas, que é o seguinte. A polícia provavelmente já deve ter feito outras operações ali no local. E a situação era tão bem feita que você olhava, você não imaginava que tinha isso. A gente já mostrou aqui paredes falsas, onde as pessoas se escondiam, mas numa parte baixa. E não alta assim, né, Suzy? Verdade, verdade. Agora, o Douglas e Jorge, o delegado Rodrigo Sandimori estava comentando aqui, inclusive, que Marujo foi o autor, o mandante de um crime que, inclusive, a cabeça da vítima foi decepada. Ele mandou a cabeça para algum lugar e o corpo foi jogado lá na serra. Já foi descoberto todo esse crime. Enfim, ele tem oito mandados de prisão e seria responsável por crimes que acontecem não apenas na Grande Vitória, como muitas vezes a gente já falou, e sim em todo o Espírito Santo. Pode falar. Perfeito. Aqui, eu não sei se tem como alguém te responder isso ali. Como que a polícia descobriu que o Marujo estava ali naquele espaço? Porque, como você disse, a família foi solicitar a polícia, né? Não, pode entrar, pode olhar, fica à vontade, né? A polícia já sabia que ele estaria nesse esconderijo ou as pessoas que estavam ali, os familiares tiveram que falar isso e revelar isso às autoridades? Douglas é um segredo guardado há sete chaves. Nenhum delegado aqui abriu essa informação não, viu? Ninguém quis dizer como que eles conseguiram achar esse esconderijo e como eles sabiam que Marujo estava naquela residência. Olha, eles tinham certeza que ele estava lá. Em qual dos quatro andares? Caramba, eu não sabia. Mas passaram a fazer um pente fino naquela casa até que descobriram. Essa é a informação que a gente quer saber também, né? Eles primeiro, pois é, eles interagiram. Teve uma hora que o, parece que os delegados, os policiais falaram alguma coisa, o Marujo respondeu de dentro da parede. Aí o delegado falou, olha, é melhor você sair, se entrega, não adianta reagir. Porque ele estava com aquele fuzil que vocês viram ali, ele estava com o fuzil, então ele não reagiu. Agora, como eles conseguiram saber, como eles conseguiram encontrar, ah, meu amigo, isso eu também quero saber, mas eles não revelam, não. Agora, Suzy. Acho que o maior segredo dessa operação é exatamente isso. Pode falar. Suzy, a gente, você vem falando, né, a polícia acabou de falar, que ele usava um cilindro com oxigênio por conta do espaço muito fechado. E provavelmente o espaço era lacrado mesmo. É verdade. Para barulho, para nada. Então não tinha circulação de ar ali dentro para ele estar usando esse cilindro. Agora, Douglas, a polícia, de olho já naquela região, você levar um cilindro, transportar um cilindro, não é algo que você leva uma compra de supermercado na sua mão. É, não é comum também, né? Não é comum. Será que isso pode ter também, durante a pré-investigação, chamado a atenção da polícia? É verdade. Hein, Suzy? Pois é, são dúvidas que vão ser solucionadas daqui um pouco. Do meu lado, o secretário de Segurança, Eugênio Ricas, delegado, quem sabe o senhor, melhor secretário, o senhor pode me ajudar? Porque os meus colegas estão perguntando o seguinte, o Maru já tinha um cilindro de oxigênio lá. Não é uma coisa que se compra com tanta facilidade. As investigações já apontaram como é que isso conseguiu chegar até lá, porque o senhor levantou uma situação importante aqui, né? Criminoso não pode ser conhecido da população. Quem tem que ser conhecido é gente de bem, não é isso? É isso aí. Eu tenho falado isso, né? As pessoas precisam parar de idolatrar o criminoso. Maruja é uma pessoa do passado. É um criminoso importante. Produziu muita violência aqui no Estado do Espírito Santo. Mas agora é carta fora do baralho. E essa prisão, ela demonstra que todos os criminosos vão ser alcançados pela polícia. Maruja foi preso hoje num bunker, num esconderijo, que praticamente inacessível pela polícia. Por isso, Suzy, ele ficou tanto tempo fora do alcance das polícias, né? A polícia chegava ao local, mas ele se escondia. Pra que ele conseguisse sobreviver nesse esconderijo, ele tinha consigo um cilindro de oxigênio, que era necessário pra ele respirar ali. Mas, mesmo com toda essa engenhosidade, mesmo com o recurso, mesmo com a violência do Maruja, ele foi alcançado pelas polícias. E esse é o recado pra sociedade capixaba. Podem confiar na polícia. A polícia vai alcançar todos os criminosos. Seja o batedor de carteira, que rouba a dona Maria, que rouba o seu João, seja um traficante líder de organização criminosa. A polícia vai prender todos. Mais cedo ou mais tarde, quem opta pela vida do crime vai ser alcançado pelas polícias e vai passar muito tempo atrás das grades. Agora, secretário, o pessoal tá querendo saber o seguinte. Como é que você descobriu que o Maruja tava lá? De que maneira que a polícia chegou? Tá dizendo aí que é um segredo bem guardado, mas o senhor pode revelar esse segredo? Como é que se chegou a saber que ele tava naquela casa e tava dentro daquele local? Suzy, segurança pública precisa de três fatores. São três pilares que são fundamentais pro sucesso de qualquer investigação. Cooperação, tecnologia e inteligência. Tudo isso foi utilizado hoje. Então, a Polícia Civil fez uma investigação baseada em muita tecnologia, muita inteligência. Contou com a cooperação da Secretaria de Justiça, da Polícia Penal. E isso culminou com a prisão do Marujo. Então, é investigação. E aí é importante dizer, o Marujo é um criminoso violento, um criminoso perigoso. Foi encontrado com um fuzil 556, com vários carregadores, muita munição, mas nenhum disparo foi dado. Isso mostra a importância da inteligência, a importância do uso da tecnologia. Então, uma operação limpa, uma operação irretocável, que coloca atrás das grades um criminoso que talvez tenha sido o mais procurado de todos os tempos pelas polícias. Possuas. Valeu, parabéns, secretário. Obrigado, senhor. Sim, pera um pouquinho. Segura o secretário um pouquinho, que a gente tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Em pouco tempo, no cargo, o secretário já faz a prisão do traficante sob o comando dele, claro. Do traficante mais importante do Espírito Santo, importante no sentido de procurado pelos crimes. Essa investigação, após a entrada dele, foi intensificada ou ela já vinha seguindo um curso normal? Você pode repetir a última pergunta que falhou aqui para mim, Gil? Essa investigação da pré-prisão, que culminou com a prisão do traficante hoje, ela já vinha sendo feita ou foi intensificada com a entrada do secretário na Secretaria de Segurança Pública? Secretário, o Jorge quer saber o seguinte. Essa operação que culminou com a prisão do Marujo, ela foi intensificada após o senhor assumir a Secretaria de Segurança? Esse é um trabalho que já vinha sendo feito. A Polícia Civil tem todo o crédito. Eu dei sorte, eu cheguei com a sorte para que os nossos policiais, que trabalharam muito bem, conseguissem prender o Marujo. Final de contas, são anos e anos atrás dele. Anos e anos atrás dele. Em 2019, eu ainda, à frente da Superintendência da Polícia Federal, a gente passou um ano tentando localizar o Marujo. A informação que nós tínhamos é que ele estava no Rio de Janeiro. E a Polícia Civil chega agora e marca esse golaço aí para dar mais segurança para a sociedade capixaba. E ele estava aqui desde outubro? Estava aqui desde outubro. É o que as investigações apontam. Ele estava realmente no Rio antes. Em outubro, em razão da guerra deflagrada aqui entre TCP e PCV, ele vem para o Espírito Santo e hoje é localizado. Valeu, secretário. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns aí a toda a equipe com a prisão do traficante mais procurado do Espírito Santo. E como o próprio delegado Romualdo Giannordoli falou, coloca fim a várias operações sicário. Tanto que essa foi apelidada de sicário cheque mate com a prisão do Marujo. Camargão, Jorge... Valeu, Suzy. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho você volta atualizando para a gente. Atenção.